Música Fala aí galera, mais um vídeo aqui do canal A Autente Games e dessa vez aqui pessoal Trazendo para vocês Mais um episódio da série de The Sims Craft E galera, o Jazz Ele não tá participando desse Mas o Cauê tá, cara Só que tem um porém, velho O Cauê falou que tava vindo aqui pro Cristo Só que até agora ele não chegou, mano Eu já tô ficando meio preocupado Ótima vez que ele me mandou notícia, né Pelo nosso celular, olha aqui Vocês podem ver que até que a gente tira selfie Que além do mais eu tô esperando ele chegar pra gente Tira uma selfiezona aqui no Cristo Já tem um tempinho, cara E eu tô ficando realmente um pouco preocupado Em relação ao Cauê, cara Sabe o que eu vou fazer? Eu vou falar assim Amor, como vocês também as duas já deram uma baita preocupação Fiquem por aqui Que eu vou lá buscar o Cauê Tá bom, Erika? Ok, Erika? Ó, interessante Ok, amor também? É por isso que eu te amo Então, amor, fica por aí Que eu estou indo em busca do Cauê, cara Ah, tá Vamos aqui, galera Vamos pegar o nosso paraquedas E descer bem aqui, ó 3, 2, 1 Uou! Vida louca! Tchua! Cara, esse mod do paraquedas Ele é incrível, mano Porque ele é bem maneirinho E muito legal, velho Uh! Caraca! Tá preula! Ah, não O que é isso aqui na frente? Ah, não, não, não Ana? Ana, você aqui? Coeta, tudo bem? Ah! Cara! Cara, o que aconteceu contigo, mano? Ah! Eu bati... Cara, tem alguma coisa aí Eu bati sem querer Ah, mano Por isso que você estava demorando Cara, você está tudo bem contigo, velho? Você não me deu o mapa, velho Ah, não, velho Eu destruí de novo, velho Eu já tinha destruído lá em casa A galera vai ficar muito brava comigo Eu demorei pra caramba pra fazer ele Não É a botvan da galera Ah, Cauê, mano Cara Por isso que você estava demorando pra chegar, velho Nada, não tem problema Mas você está bem mesmo, Ana? Está tudo bem com a Ana? Ana, está de boa contigo? Não, a Ana está bem A gente caiu aqui Na verdade, eu estava pegando fogo E aí eu fui tentar arrumar ele Explodiu tudo Ai, meu Deus do céu E agora, Ana? Amor, o que eu tinha que fazer? Calma, relaxa, cara Relaxa, mano O importante é que você está bem Eu tenho um lugar a mais lá no ônibus Quer colar lá com a gente, velho? Eu não tenho mais lugar nenhum pra ir Lógico que eu vou colar comida Opa Tá A Ana pode ir também? Claro, não O ônibus é gigante pra caber todo mundo Faz o seguinte Vem vindo aqui, ó, Cauê Quando você já chegou próximo Ao Cristo, né? Você só errou O pouso ali Mas fica por aí que eu vou fazer o seguinte Eu vou pegar o ônibus E vou trazer ele aqui embaixo Pra subir com a Ana, tá bom, velho? Espera aí que eu estou arrumando meu inventário aqui Porque como sempre o Cacá arrumou E caraca, a galera vai ficar muito brava comigo, velho Não vai não, galera Fior que eu me machuquei pra caramba Eu tô sentindo, minha perna tá doendo Pessoal, o bom que o Cauê tá bem O que importa é que ele tá legal E ele chegou finalmente aqui no Cristo E tentou Como muitos estavam pedindo Cacá, eu só preciso ativar meu paraquedas E subir, mano, calma Eu preciso pegar uma altitude aqui Porque eu vou lá em cima buscar o ônibus Vai Aí, foi, foi, foi Tô subindo, Cauê Que isso? No paraquedas, voa? Voa, mano Em vez dele parar a queda Ele tá subindo com ela Ah, calma aí, Cacá Eu vou só Sobe, 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 sobe Pega o paraquedas pra mim Tá, eu vou Eu posso trazer pra ti Mas o problema é que a gente não vai ter como trazer a Ana junto, velho Não, ela tá me seguindo aqui, mano Ela já tá Não, mas a distância é muito longa, velho E eu acho que eu vou ter que quebrar um pedaço do Cristo, velho Ai, mano Esse balão não tá abrindo Ah, o Jess colocou uma question table em cima dele Calma aí, Cacá Eu vou fazer aqui uma Uma retirada de emergência aqui do Daqui do ônibus, né Só que vai levar um tempinho, cara Eu tô aqui, espera Eu tava tentando depredar aqui Mas eu falei, não Eu vou botar de volta Por quê, né Faz o seguinte Vai fazendo algumas fornalhas Vai pegando pedra aí Fazendo algumas fornalhas Que eu vou ter que Eu vou quebrar uma parte do Cristo Porque senão o ônibus não vai levantar, velho Eu tenho certeza Deixa eu até ver aqui Quer ver, galera? Vamos tentar ativar o ônibusão aqui O busão Foi Será que ele foi? Ah, ele pegou o braço do Cristo junto, cara Deixa eu ver O que que é isso? Oh, tá Eu tô pegando Nossa Caraca, galera Ele pegou o braço do Cristo junto Nossa, eu tô numa caverna Ah, tá Eu tenho tocha Calma, Calha Muita calma, velho Se cuida aí Poxi Ah Ai Preula, mano Que bug que deu É, Calha Eu vou ter que dar uma quebrada aqui No Vou ter que quebrar aqui Um pedaço Do braço do Cristo Depois a gente vai ter que me ajudar A reconstruir ele Tá bom, velho? Tá Eu só tenho um probleminha Eu não tenho picareta aqui Não, tudo bem Vai Ah, eu já tô tirando aqui a Eu já tô, tipo, levantando aqui o busão Aí eu consigo buscar você e a Ana Desce aqui É, desce aqui embaixo Desce lá em cima Desce lá em cima não tem como, né Ó, Calha A gente vai ter que reconstruir o Cristo depois, hein, velho Aqui Eu vou ter que construir minha base também Porque eu Não Por enquanto você pode ficar aqui comigo Dentro do ônibus Não tem problema É É só a gente ficar junto, cara O importo é que a gente é a família, velho Família e craft Família é isso O que foi que eu perdi um carro Que eu demorei minha vida pra fazer Assim que o Jazz voltar, mano A gente resolve essa parada do carro, velho Nossa, velho Tá muito escuro aqui Peraí que eu tô com uma torta É, não, segura as pontas Que eu já tô indo, mano Calma, calma, calma Muita calma Nossa, tô vendo o braço agora Peraí, muita calma nessa hora Muita hora nessa calma Pula Caraca, eu caí aqui Nossa Caraca, agora dá pra ouvir o Cristo certinho Depois a gente tem que tirar uma selfie nele Quando tiver todo mundo bem A gente vem aqui The first Leve no selfie But first But first Let me take a selfie Ó, deixa eu ver Acho que não tem mais nada Prendendo ele não, galera Aê Boa O busão tá solto Tá solto Cauê Preparado aí pra eu te buscar, mano Tá do lado Vem, vem, eu tô com a tocha Aqui pulando, ó Fica É, ilumina aí onde você tá Pra eu te encontrar melhor, cara Aqui, ó Consegue me ver? Ilumina o chão Que eu vou te fazer o resgate, mano Peraí Vai Galera Entra ali Não, eu liguei Liguei o ônibus Sem que tá dentro dele, velho Calma Desliga Pera, pera Calma que deu uma falha Uma pane no sistema Alguém me desconfigurou, velho Aonde estão meus olhos? Não tá, meus olhos Aí foi, foi, foi Agora vai, Cauê Tá indo, tá indo, tá indo Calma, amigão Tô chegando, tô ligando Tô pulando, tô pulando aqui, ó Cadê? Tão me vendo, ó Vou fazer até a dança da chuva, né, mano? Chablau Fazer uma oquinha aqui Pra ninguém me ver Calma, ó Cauê, já prepara que a gente vai ter que depois reconstruir o Cristo, velho Peraí que eu tô descendo Vê se você encontra o ônibus, velho Ele tá... Caraca Tá chovendo, fiz uma oca aqui pra gente Tá nevando, velho Tá nevando, chovendo aqui no ônibus Tá alguma coisa muito estranha acontecendo com ele Pra mim tá... Eu tô aqui, ó Tô numa oca Caraca, agora tá mó frio Peraí, Cauê Tô chegando, ó Tô virando Acho que eu tô vendo o seu Nick Olha, vê se você encontra o ônibus aí também, velho Tá vendo ele? Não Olha pra cima, eu já tô vendo vocês Aqui, aqui, ó Eu fiz uma oca aqui, ó Tá, se prepara que eu tô chegando Calma, Cacá Vai dar tudo certo, amigão Nossa, velho Isso é louco Tá mó chovendo aqui Calma Você fez uma oca no pé do cão Você tá indo embora aí, mano? Eu fiz uma oca aqui pra gente Não, calma O problema é eu conseguir... Vem, amor, vem, amor Peraí O problema é eu conseguir virar o ônibus aí pro teu lado, mano Calma aí Aí tô indo Tô chegando, Cacá Tá indo Tá devagar, mas tá indo, velho Tá dando ré O problema é quando dá ré É demorado assim mesmo Mas, galera, olha Eu já queria aproveitar E pedir o apoio de toda a família Craft Nesse vídeo, velho Olha, conseguimos resgatar o Cauê Que ele sofreu um pequeno acidentezinho Mas é bom que ele é importante Pequeno, né? Ai, cuidado, cuidado Calma Cauê, eu vou levantar um pouquinho Pra você poder subir Vem, não dá agora não Não tem o bloco Desce mais um pouquinho Aqui é o máximo, velho Daí que dá pra você chegar Peraí, peraí, peraí Peraí que eu vou desligar os motores aqui Calma Pronto Peraí que eu tô pegando o bloco aqui Porque eu não... Vai aqui, ó Eu tenho um bloco aqui, ó Pra ti, ó Toma aqui, Cacá Pega aqui, ó Sobe Pega Não pode chegar perto do pé dele, não Vai, entra aí Seja bem-vindo Chama a Ana pra te seguir também, vai Peraí, dá licença, hein E pronto Só entrar Eu não consegui abrir A porta tá... Não, só passa por ela Ela tá... Ela tá bugada, vai Só desquebrar aqui o bloco Pronto Chama a Ana, vai Chama ela lá Vai, sobe Vai pro teto do ônibus Que ela te... Acho que ela te segue Não Cadê ela? Calma aí, vai Sobe aí Aqui, ó Vem pra cá, ó Sobe aqui, ó Vem aqui Que ela com certeza vai te seguir Sobe aqui Ah, tá Tem outro andar Nossa Aqui, mano O ônibus é gigantaço, cara Chegar lá a gente faz um churrascão Caraca, eu não consigo subir O quê? Ah, é boa Não, não precisa abrir, não Ela veio Oh, veio, veio, veio Põe ela pra ficar, então Vai, fica Ó, Cacá Fica aí em cima aqui com ela Até a gente chegar lá em cima Tá bom, velho? Tá, tá Eu tô botando aqui um... Pronto Vai, pode ir Pronto Vou ligar, vou ligar os motores Tudo nos trinks Tá tudo bem aí, Cacá? Já tô sentado no craft, né? Bom Ai, tá grudando alguma... A neve aqui, Cacá Eu acho que é a neve, velho Tem uma neve atrás de você Que ela tá grudando, mano Pera aí, vou ter que desligar Aqui as coisas Tá vendo lá atrás de você Tem uma nevezinha? Não Olha só o bloquinho de neve Ah, agora eu consigo Ah, deixa eu quebrar aqui Tira a neve Quebrei, quebrei Pronto Vai, vai, tem que ligar Antes que os motores congelem, galera Aí foi Aí Nossa, uma neve Foi, mano Uma neve segurou o pulzão, cara Tava segurando os motores Só que, Cacá, agora a gente... Tá nevando no Cristo, velho Como assim, cara? Cristo Mas você... Não, imagina essa cena O Cristo Nossa, mano Galera Calma aí Olha o braço que a gente vai ter que reconstruir juntos depois, velho É ele ali, ó Cadê? Eu não consigo ver porque a minha cabeça tá tampada aqui Pera aí, deixa eu dar a eficiente Ah, tá, pera aí Deixa eu... Eu tô chegando, mano Calma aqui Cara, o... Vou dar shift aqui O cara é pai no estacionamento, galera Olha como que eu estaciono com maestria, velho Não Pelo menos... Ah, ela tá bem, Cauê Ela tá bem, ela tá bem, ela tá bem Sua namorada tá muito bem, velho Eu vou estacionar Galera, eu vou estacionar o ônibus bem do lado aqui, ó Pra quando a gente precisar sair E não quebrar mais o Cristo E a gente constrói uma porta nele aqui, ó Do lado Pera aí Não, 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 não Pera aí, não dá TP ainda, não Não, tô vivo Ah, boa Vem, Cauê Ah, não Pode dar TP agora Agora Eu quero aqui, ó Criar uma porta aqui no ônibus Só pra gente passar pra lá Eu tenho que descer depois A gente vai ter que descer pra pegar meus itens depois Tá, tudo bem A gente pode pegar Eu só preciso agora da sua ajuda Ah, tá no meu corpo lá Qualquer coisa Vai, dá TP Pronto, velho Tá todo mundo bem Chama a sua mina pra ela sair daí, vai Tá meio lagado aí Caraca, deixa eu ver como é que eu saio daqui Pera aí Só toma bastante cuidado, Cauê, mano É sério Essa missão de resgate, galera Foi complicada As meninas tão, tão, tão passando frio aqui, velho Tietê, eu não vou conseguir ir pro outro lado aqui Como é que eu... Vamos fazer uma ponte, ó Pera Vamos arranjar alguma forma Caraca Não, 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 não De novo não, velho Ai, cara Eu não quero passar pro aperto de novo, não Vem, sobe aí, menino, garotas Só quero levar vocês aqui pra dentro do busão Caraca, que mãozada ele tem Calma aí Acho que dá pra entrar por aqui, ó, mano Deixa eu ver Eu vou ter que quebrar uma parte do ônibus Mas não tem problema Depois a gente se dá... A gente arruma Quebra esse baú aí, ó Nossa, calma aí Meu Deus Tá, tá Era mais fácil ter feito um caminho, né Mas tudo bem Ah, tem um parachute aqui Como é que eu uso o parachute? Eu já te ensino Só deixa eu trazer as meninas aqui pra cima também Oi, amor Vem, meninas Cadê elas? Ah, veio, 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 veio A namorada do Jazz veio Ficar Cadê, meu amor? Cadê a Líndia? Ah, tá aqui Ficar Bom, o problema, Cauê Que agora as meninas elas não conseguem descer Caraca, cadê você, velho? Nossa, a minha ficou aqui Você é louco, mano Ela tá na mãozinha já Não, vem, vem, vem pra cá, Cauê Vem pra cá, vem pra cá Como é que eu uso o parachute? Vem, Cauê Eu já te explico, mano Primeiro vem aqui pra dentro do busão Que você vai passar frio, cara A gente tem que construir uma proteção aqui Pras meninas, velho Pra gente sobreviver a primeira Uma noite fria aqui no Cristo, cara Pronto, 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 pronto Meu amor já tá aqui Vem cá, Cauê Vai, me ajuda só a construir uma proteção aqui, velho Caraca, mano Tá louco Pra gente passar Eu não tenho bloco, eu morri Dentro dali de algum baú tem, mano Vai lá comigo Só pra gente fazer a proteção aqui, velho Pra não passar frio Nossa, tem um vidro quebrado aqui em cima É, tá um busão, mano Galera, eu nunca esperei que iria, sei lá Fazer nevar no Cristo e dentou, cara Ai, pronto, nossa Tem um monte de item aqui, velho Tranquilo, beleza Pegou blocos? Peguei, peguei, peguei Peraí que eu peguei 36, vamos lá Agora construir, né Porque aqui o Cauê Vai, Cauê A gente só precisa fazer um lugar seguro Pra os meninos ficarem, velho Deixa eu ver se a Lídia Siga-me, Lídia Você fez mó alto aqui É, então Eu quero ver só se a Lídia Vem aqui pra baixo, mano Vem, 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 amor Vem, amor Segue Segue Ih, esses blocos não vai dar não, TT Não vai dar Não dá o suficiente Ai, ela tá aqui Fica, 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 fica Boa Cauê, já temos uma Já dá pra passar a noite aqui Agora deixa eu chamar a mulher do Jess Siga-me Onde estamos indo Só me siga, Érica Estou te levando Peraí, peraí Agora vai dar Porque, mano Eu vou ter que usar madeira Tá, tudo bem Vai A gente construiu um lugar bacana Pra passar primeiro Ai, a Érica veio também Vai, Érica Fica aqui Boa, pronto As meninas já estão Estão de boas aqui Cauê Aqui A gente vai ficar durante um tempo, galera Porque agora tem um problema Pegou neve em cima do ônibus E o ônibus não anda com essas neves aqui, velho A gente vai ter que esperar Passar a temporada de neve aqui Pra conseguir É porra Mas tá bom, Cauê Olha, já conseguimos fazer uma proteçãozinha boa E eu já vou fazer logo Uma... Cara, se bem que não tem nada pra gente esquentar Mas, galera Bom Ferrou aqui pra gente Até o dia chegar Nós estamos presos aqui Dentro do Cris Sedentor E eu espero que vocês tenham gostado desse episódio Tiverem gostado Não se esqueçam Deixaram um gostei O Cauê saiu Mas, beleza Muito obrigado Valeu e fui Tchau 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 Tchau